A noite é uma criança 19 a.m. Evo Zé que desfila e filma na D.F. Olha os menores, pai, tá ligado? C.D.G.F.C.D.R. 19 a.m. Os originais E o Exu vai ficando pra trás Gente, é aquela chuva Aonde? Você sobe por ali? É a parte que pega Aonde? 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 Amém. Vai, guri, acelera então, bote, bote, vai. Amém. Amém. Não tem peso, agora é peso. Voltou de... Deu inteiro aqui, mano. Por 29 eixo, na próxima viagem. Amém. 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 Agora parei, porque eu não deixo ninguém passar isso. Ai, então vamo embora. Nuno! Isso é, Dimas! Canal de oitava! Ae, oitava! Uh! Tô muito louco, né? Uma cura dessa. E o buri aqui do lado. Aí pegou pressa! Nunca que eu vou preabastar, nunca! Vai na merda! Acabada! Vai fazer a croma que o suco fez na vida, agora tu faz. Vamos dar, vem do meu pai! Agradeço, de festa. Não sei por isso. Mas eu vou fechar também, não. Que mandada! Ae... 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 Grupo Flogueira e Caminhoneiro na BR. 19AM, EGO 19AM fila e filma na BR, limpa que nós perdemos CDGR, CDR 19AM dos originais Vem com nós também, vem, vem, vem Me joga primeiro Não vai atrapassar não Vai se arrepender Teimoso hein Eu não vou frar não, não vou frar não Joga de ladinho, faz, faz o coração Coração Sufrei não, filho cabrinho, sufrei não Ih, fechou o carro